Para ser um dia qualquer, mais um dia que aquela mulher teria seus afazeres domésticos e dentre as obrigações, retirar a água no poço. Jesus também estava em missão pela região da Samaria e a sede apertou. Logo avistou o poço que Jacó havia construído para os seus filhos e descendentes. Podemos imaginar que Jesus já tinha um encontro marcado com alguém muito especial. Foi fazendo-se de um peregrino pedinte que, à beira do poço, aquela mulher reencontrou o sentido para sua vida. A Samaritana não só buscava água para os seus afazeres domésticos, mas sim para saciar seu coração, que há tempos estava à procura da fonte de água viva. Que nesta caminhada quaresmal, nos ensine a buscar a água, a água viva. Mas o que faremos com os muitos sedentos dos nossos tempos? Este é o Evangelho do terceiro domingo da quaresma. Vamos aprender as lições que podemos tirar desse episódio bíblico e como podemos praticá-lo em nossas vidas. A luz da palavra de Deus, queremos buscar a verdadeira água que sacie nossa sede e nos dê a vida eterna. Amém. A quaresma que é um caminho de conversão e transformação. E olha, gente, para a gente aprender todos os dias, aprender para a gente poder viver melhor também a esse tempo de mudança. Como os afazeres, os acontecimentos da nossa vida, até mesmo viver no passado, pode ofuscar a nossa esperança em Deus. Olha, ficar olhando para o passado e ficar vivendo as coisas ruins, ofuscar a nossa esperança, Padre. E como há pessoas que vivem assim, que não conseguem se desprender daquilo que passou, e principalmente das experiências ruins que viveu. E fica trazendo esse fardo pesado por longo tempo na vida. Jesus, por saber que o ser humano tem facilidade de fazer isso, já nos deu uma palavra bonita. Vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, pelo pesado fardo que carregais, e eu vos aliviarei. Então é o Cristo que nos convida, Dani, a rompermos com tudo aquilo que já passou, que não foi expressão do amor, não foi verdade, não construiu nada em nós, e nem nos motivou a realizar o bem para o outro. Precisamos romper com isso, porque Deus é o agora da vida. Deus não está lá no passado, e nem devemos olhar Deus para o futuro, porque também não são realidades ao meu alcance. Deus é o agora, e é neste momento que eu preciso fazer esta experiência bonita do amor de Deus, que faz dar significado ao que eu estou vivendo agora, ao sonho que eu cultivo agora, e quais os desejos que estão tocando o meu coração agora. Romper com o passado, com aquilo que não foi expressão de amor, é algo fundamental para que a gente possa perceber o agir de Deus na minha história hoje. Porque senão eu fico tão preso àquilo que não funcionou, e acabo dizendo que no momento em que eu mais precisei ir lá no passado, Deus parece que não esteve ao meu lado, que eu deixo de reconhecer. Como no agora da minha vida, Deus está sendo este amor presente. Então é importante, né, Padre, a gente resolver as coisas do passado, deixar lá, no sentido de resolver, né? De organizar esses sentimentos dentro da gente, né? Porque a gente tem uma maneira de carregar, né? De repente na família aconteceu o desentendimento há 10 anos. Palavras que magoaram, uma situação que fez até mesmo com que a família se dividisse, a ponto de nem se encontrar mais nas datas festivas do ano, Natal, Dia das Mães e assim por diante. E essa divisão continua existindo, porque a briga do passado continua sendo atualizada a cada dia. E cada vez que eu atualizo algo ruim que aconteceu comigo, eu faço com que esta ferida continue sendo mais aberta ainda. Por isso Deus quer que a gente olhe para o presente. Deus quando olha para a sua vida e para a sua história, Ele não olha para quem você foi. Para Deus importa quem você é, quem você está procurando ser. E como você está deixando Deus tocar em seu coração, curar o que te feriu, para que você viva a grandeza da novidade do amor. O amor de Deus é sempre uma novidade na nossa vida. E a gente precisa estar com o coração aberto. E acima de tudo, recomeçar. E não tem como recomeçar quem não sai de um passado que não aprendeu nem a perdoar o outro, nem mesmo a se perdoar. É preciso. E esse é o tempo para se perdoar e para sair desse passado e viver seu presente. E olha, a gente pode amadurecer as nossas atitudes cristãs, observando Jesus, buscando água viva, que sacia e que nos dá vida eterna. Como isso, Padre, no nosso dia a dia, na nossa rotina e no mundo de hoje, no tempo de hoje, perceber esse encontro? Daniel, nós carregamos muitas sedes no coração. Até nem dá para nominar, porque são tantas. A gente tem sede de paz, sede de alegria, sede de segurança, sede e fome de pão, sede de dignidade, sede de sermos valorizados, sede realmente de olhar que a nossa vida é importante. Mas a maior sede que nós temos é sede de vida. E todo mundo que tem sede de vida, na realidade, tem sede de Deus. Porque Ele é a vida. Ele é que dá a vida. E só existe vida no amor dEle. Por isso, nós que carregamos tantas sedes, e às vezes nós já cavocamos poço em tantos lugares procurando água capaz de saciar essas sedes e não a encontramos. Ou encontramos uma saciedade momentânea, né? Por um ou dois dias nos sentimos bem, mas de repente percebemos que aquilo era total ilusão. E o mundo nos engana muito. O mundo faz tantas promessas de felicidade, de soluções, de problemas, daquela alegria. E a gente, às vezes, somos tão iludidos pelas ilusões do mundo que a gente acaba indo nisso. E quando olhamos, novas sedes nasceram dentro de nós, porque nem as antigas foram saciadas. Por isso, Jesus, no evangelho de ontem, no terceiro domingo da quaresma, se apresenta como a fonte da água viva. Só Ele é capaz de saciar esta sede que toca o mais profundo na nossa alma. Sede de vida, sede de Deus. Então, não precisamos ficar procurando saciar nossa sede naquilo que o mundo apresenta como solução. Apenas na água que nasce do coração de Cristo é que nós vamos saciar esta profunda sede que temos de paz, de vida, de justiça, de amor, sede de Deus. Sede de Deus. E como aquela mulher samaritana, né, à beira do poço, ela já não foi mais a mesma depois desse encontro. E é tão importante a gente compartilhar a graça de Deus com os nossos irmãos. Ela quieta, abafada, e a gente esconder essa luz dentro da gente, serve de nada, né? Como é importante a gente compartilhar, né, padre? E é muito bonita a cena do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Samaritanos e judeus não tinham uma relação muito harmônica. Embora todos eram parte do povo de Israel, mas quem vivia no Reino do Sul, na Judéia, e quem vivia no Reino do Norte, na Samaria, não combinavam. Era como se hoje, questão politicamente, a Coreia. O mesmo povo, mas dividido por questões de interesse, economia, enfim. E quando Jesus puxa uma conversa com aquela mulher, e a primeira palavra de Jesus a ela, Dani, é interessante, é um pedido. Jesus diz para ela, dá-me de beber, né? E ela, mas como pode você, um judeu? Nós não somos amigos, né? Nós não temos nada um com o outro. Existe algo que nos separa e nos afasta. Como você ousa pedir algo para mim, que sou samaritana? Quando Jesus diz para aquela mulher, dá-me de beber, ele não estava pedindo a água do poço. Jesus pede que ela dê a ele o seu coração. Dá-me de beber, eu quero estar na sua vida, e quero que você também faça parte da minha vida. E ao dialogar com aquela mulher, Jesus então vai dar a ela uma bonita resposta, dizer, olha, se você se contenta só com a água deste poço, e acha que a água deste poço vai resolver todas as questões que você carrega no coração, você está completamente enganado. A mesma água que você bebe hoje, amanhã você vai voltar a ter sede de novo, e terá que vir a este poço para tirá-la novamente. Agora, se você acolher a água que eu vou te dar, no seu coração jorrará uma fonte de água viva, e é vida eterna. No fundo, Jesus pede à mulher a água para beber, e dá a ela o dom de crer. Naquele momento, aquela mulher se abre para a fé, e a fé é saciada naquilo que Cristo oferece, sua presença, sua palavra e o seu amor. Amém.